Fala pessoal, bom dia, acabei de acordar, ainda são 6 horas O tempinho parece que hoje vai ser bem bacana, né? Como a Beatriz falou pra vocês no último vídeo, eu arrumei um servizinho pra fazer Então eu acordei bem cedo, eu vou pra lá hoje Bom, dependendo das condições eu mostro pra vocês lá Serviço pra alguns dias, não vai ser só hoje que eu vou conseguir terminar Eu fui lá no dia que ela falou mesmo, no dia do vídeo, mas não deu pra começar não Porque passou o dia chovendo, choveu muito, muito mesmo Choveu de manhã, choveu de tarde, só foi parar de chover de noite Então eu esperei pra hoje Aí eu vou lá e se der tudo certo eu mostro pra vocês Esse serviço, graças a Deus, Deus tá abençoando Abençoou já que esse primeiro trabalho, muito bom Uma hora diária, talvez, eu não sei quantos dias, né? Assim, eu não tenho noção, mas pelo menos uns 4 dias eu vou passar por lá No mínimo Vou mostrar pra vocês um presente que eu ganhei também E é isso aí, pessoal A vida é assim Tem dia que a gente tá muito pra baixo, mas tem outro dia que Deus nos levanta, né? Fala que choro pode durar a noite, né? Mas a alegria vem pela manhã, então a alegria de hoje é ir trabalhar lá Bom, lá é no meu tempo O dono de ir lá diz que é no meu tempo É assim, na minha possibilidade, se eu precisar Vim aqui em casa, ficar com a B3, posso vir Posso trabalhar só de manhã ou posso trabalhar só de tarde Então é bem tranquilo E é isso, né, pessoal Um serviço que, tipo, se adapte aqui a nossa casa A nossa, nossos problemas Então ele se adapta bem Então o que a gente faz? A gente vai aproveitar o máximo, mas mais rápido possível, né? Se eu posso ir hoje de manhã, eu vou dar o meu melhor pra capinar Como se eu fosse de manhã e de tarde E dando certo e de tarde, do mesmo jeito Então, bora lá, pessoal Vou fazer um cafezinho aqui Acho que eu vou comprar um pão ali E vou lá, bora Ah, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve no canal E se puder, compartilha com os amigos aí o vídeo E também, pessoal, assista os anúncios É chato assistir anúncios, mas Enquanto tá passando o anúncio, vai lá no comentário Comenta alguma coisa Vai lá dar uma lida nos comentários também E é isso aí, bora lá Bom, pessoal Nesse meio tempo que eu não apareci Eu fui lá no supermercado comprar pão Ó Pãozinho da hora Chega a estar quente ainda Tô fazendo aqui um ovo Não botei nem sal no meu ovo Botei um salzinho aqui no ovo Ó Caprichada Tem gente que gosta de um sazãozinho Também gosta de um sazãozinho Vou colocar um gostinho de carne Só um pouquinho Só um pouquinho mesmo Compreendo essa coisa aqui, ó É boi demais fazer a ovo Põe aqui Ó Profissional o ovo Um pouquinho de temperinho aqui em cima, ó Pronto Quase pronto o nosso ovo Tô aqui nos últimos preparativos Daqui a pouco vou arrumar as coisas já pra me levar E pronto E aí lá Bora Bom, pessoal Chegando aqui no lugar do serviço É esse matinho aqui, ó Mas não só o de dentro Pô, só o de fora, né O de dentro também Que dá pra ver de fora Aqui é a entrada Opa Bete Tô aqui já de bonezão Estacionar minha moto Bom, pessoal Como prometido Mostrei pra vocês aí Se tiver um resultado bom Eu mostro de novo Se não Não mostro mais não Não vai ter como gravar aqui fora Mas lá dentro eu vou caçar um jeito Colocar o celular pra filmar pra vocês aí Mas aqui fora não é bom arriscar não, né Aqui Desse setor aqui é Valmor Pra você ver Já é bem pertinho da colina ali, ó Pra você ver É mato pra colar Lá no final da rua já é mato Mas é o que temos pra hoje, né É o que vai dar pra comprar comida É o que vai dar pra pagar as contas Então é o que tem que fazer, né Então bora Fala, pessoal Eu tava aqui capinando Vou mostrar uma coisa pra vocês Aqui que apareceu Olha o tanto de boi Boi aqui pra dar e pra vender Nem pra ter vindo com o meu mato, né E eu tava aqui de boa Tá dando quase a hora de ir pra casa Aí tava aqui tranquilão Olha aí O tanto de camaradas Que apareceu Não, se tivesse vindo comer É pra vocês ver Estão tudo comendo ali Se tivesse vindo comer aqui Nem precisava estar capinando Só botar esse pra dentro do vlog E pronto Acabou o problema Eita senhor Mas acho que eles não comem Desse capim aqui não Comem daquele outro ali Por isso que tá pequeno É assim mesmo Bora, né Se tivesse vindo comer também Não tinha serviço Então Deus é bom, né Não deixou os bichos vindo comer logo Bora Bom pessoal Finalizei aqui Olha como é que ficou Derrubei bastante mato Capinei mesmo, né Aqui teve uns que teve que ir na foice Mas foi tranquilo Quem lembrou onde tava o mato Eu cheguei ali já Vou passar aqui pro outro lado Pra mostrar pra vocês A gente chegou dali Eu vim mostrando Olha como é que já tá Vamos ver aqui pra vocês verem Praticamente a metade Desse lado E aqui a frente foi toda Só que Olha como é que tá o tempo Não sei se vai chover Se chover Vai estragar os planos De vir à tarde Mas se não chover Umas duas horas Eu tô aqui de novo Mais cedo um pouco Não sei Aí eu vou começar a capinar lá dentro Que talvez seja melhor Mas vamos ver, né Tô com medo de entrar lá dentro Fiz uma cadeira ali improvisada Pra dar uma descansada, né Quando for tomar uma água E descansar um pouquinho Esfriar a cabeça Tá aí, pessoal O que vocês acharam Até o momento Tá bom? Deixa aí no comentário aí Que ajuda demais Bom, pessoal Voltando pra casa Aqui na pracinha Com os meninos No brinco Tem cavalo Quatro cavalos Dois grandes Dois pequenos E bosta embora Hora boa Hora do almoço Melhor ainda Ir almoçar em casa Bom demais Bom, pessoal Cheguei em casa Meu almoço Chegou aqui, ó Prato mesmo Trabalhador Bom, menino Ó Vou comer, né Dar uma descansadinha Pra voltar já já Bora Fala, pessoal Cheguei aqui de volta Ao trabalho Depois do amor Do descanso O mato Deu uma murchada Desce pra tocar um fogo O tempo tá parecendo Que vai chover Mas ainda não chove Bom, quero mostrar pra vocês Aqui o lado de dentro Onde o portão tava fechado Olha, pessoal Consegui abrir ali o portão Olha o tamanho do mato Olha o tamanho desse mato Eita, menina Agora sim Que são elas Até que aqui fora Ainda falta aquele pedacinho lá, né Mas o negócio é aqui Essa parte da tarde Eu quero abrir um pedaço aqui Pra mim poder guardar as coisas E poder ir capinar de lá Porque se eu deixar aqui na frente Não tem como eu ficar olhando, né Então Vou começando Pessoal, acho que tem Tem umas abelhas aqui Isso não é possível Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Não sei o que é Ó Parece aquelas abelhinhas lá Que tinha lá no Que tinha lá no pé Lá de casa E se for estragou Já o negócio De entrar ali Eita, menina Não dá pra parar, não Vou ver o que eu faço Eu não tenho no fogo, né Eita, senhora Vou pensar aqui E depois falo pra vocês Bora lá Bom, pessoal Pra atualizar vocês, né Vi os maribundos Não sei se deu pra vocês verem Igual os que pegou o Isaac Lá em casa Que eu queimei Fiquei pedindo aqui Pros vizinhos Conseguir um fóssil Aí eu toquei fogo lá dentro, né Bem ali Aí aqui, ó O portão Aí eu toquei fogo ali dentro Só que aí eu fiquei com medo De entrar aqui por baixo E tocar fogo, né Mesmo que pareça que vai chover E choveu ontem Mas não é bom arriscar, não, né Eu puxei o fogo aqui pra fora Só pra ficar fazendo a fumacinha Mas já tá morrendo Porque tá tudo verde Só pra atualizar vocês aí Beleza Bora lá Eu vou entrar aqui É carfois Depois eu vou tentar mostrar pra vocês Mas Puxei mais pra fora O portão Tá aqui Aí tá aqui a bicicleta Cadeira Pessoal Terminando aqui a segunda etapa de hoje Pro já chega Ah, cansei Acabou minha água Também Acabou minha água Garganta já tá seca Também Aí Terminei aqui a segunda parte Segunda parte Foi só na força Menino Vou virar aqui pra vocês Aqui já estamos De lá de dentro Do muro Pra vocês verem Aí esse mato aqui Todinho já foi Aqui é o portão, né Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Pra vocês verem aqui Aqui foi a frente Que eu comecei O portão Não dava nem pra entrar Aí tinha lá Aqueles maribonas Eu consegui dar um jeito Nesse Aí eu derrubei Essa parte aqui Pra vocês verem lá dentro Vai até lá naquelas Teias brancas Até o muro ali Pra te dar a teia branca Aí agora foi o primeiro pedaço Vou mudar a câmera aqui Pra que dá pra vocês Entenderem Ó Essa câmera aqui É mais realista Esse camaleão aqui Eu queria tocar fogo Mas como eu vou embora Não é bom deixar fogo, né Porque vai que espalha Aí eu vou deixar Pra amanhã de manhã Lá que eu chegar Vou pôr um foguinho ali Que ele acha uns Umas madeiras É Seca Vou pôr um fogo lá E agora eu já vou pra casa Bom O que vocês acham do serviço Talvez esse vídeo Saia logo, né Amanhã É Então logo sai Dá tempo de vocês falar aí Você acha que rendeu o serviço Aquela parte de fora Que eu mostrei mais cedo E essa aqui Parte de dentro Lógico, pessoal Tô enferrujado, né Então Eu capinei lá em casa Passei uns dias Sem fazer nada Então é a primeira vez Que eu trabalhei o dia todo Assim no pesado, né Então A parte da tarde É mais devagar, né De manhã você vem Casa de energia nova De tarde mesmo Você vem Porque tem que vir Porque pra render Pelo menos um pouquinho, né E tem bastante Aqui não deu nem pra capinar Tive que só ir na foice mesmo Aí eu vou Roçando Vou fazendo Uns camaleão E vou tocando fogo Pra ir ficando limpo, né Que aí dá pra ir vendo O serviço render Beleza Agora eu vou pra casa Tem umas coisas pra fazer Não sei se vai dar pra gravar Mas eu vou pra casa E depois não conversa mais Bora Ó, pessoal Tô indo embora Vocês veem que aqui é o fim mesmo Pra cá eu acho que deve ter só chaco Fazendo Ó, pra cá é pra mim Onde eu tinha que ir Vou descer mais uma rua ali Pra ver se não dá pra mostrar pra vocês Ó, tem só as torres lá na frente Ó, que vista bonita Ó, que vista bonita Caramba Não é não, pessoal? Vista bonita danada, ó Ó, vou mostrar pra vocês Aqui é o fim Aqui é o fim A gente tem uma serra Acho que o pessoal disse Que pra cá tem uma cachoeira Não sei pra onde que é É bonito demais, ó E agora eu vou descer pra casa Ó, pra casa Tempinho Nada de chuva, pessoal Só ameaçou mesmo Mas Nada de chuva Pra casa Graças a Deus Descemos um dia aí Grande De Trabalho É isso aí Bora É isso aí Legenda Adriana Zanotto